Em todo tempo, em todo instante, em todos os momentos Em cada passo, em todo espaço, em tudo que eu faço Aonde quer que eu vá, eu sei que tu estás comigo A minha sombra, a minha direita, meu lugar seguro O meu abrigo, o meu console e o único refúgio Eu posso confiar, eu posso descansar em ti, Jesus A minha paz no dia mau Minha esperança em meio ao caos A minha luz na escuridão O meu socorro na tribulação Na tribulação Em todo tempo, em todo instante, em todos os momentos Em cada passo, em todo espaço, em tudo que eu faço Aonde quer que eu vá, eu sei que tu estás comigo A minha sombra, a minha direita, meu lugar seguro O meu abrigo, o meu console e o único refúgio Eu posso confiar, eu posso descansar em ti, Jesus A minha paz no dia mau Minha esperança em meio ao caos A minha luz na escuridão O meu socorro na tribulação A minha paz no dia mau Minha esperança em meio ao caos A minha luz na escuridão O meu socorro na tribulação Minha esperança em meio ao caos A minha paz no dia mau Minha esperança em meu alcaus A minha luz na escuridão O meu socorro na tribulação A minha paz no dia mau Minha esperança em meu alcaus A minha luz na escuridão O meu socorro na tribulação A minha luz na escuridão A minha luz na escuridão A minha luz na escuridão